Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de GTA V para PC. No episódio passado tivemos a fazer com o Franklin aquelas missões secundárias, não foi? Tivemos a fazer uma corrida e aqui estas duas missões aqui do paraquedismo. Hoje eu quero fazer esta, mas se calhar vamos adiantar também já aqui alguma coisa com... Vamos já adiantar aqui alguma coisa a fazer estas missões, não é? E o que é que eu queria? Eu queria aqui... Eu queria aqui ver mais ou menos onde é que estava aqui. Eu sei que há um hospital. Eu sei que há um hospital. Que tem um helicóptero. E eu acho que há alguns para aqui. Eu acho que há alguns para aqui. Eu acho que há alguns para aqui. Por isso eu queria vir aqui dar uma vista de olhos primeiro. A ver se a gente encontra aqui o tal hospital. Eu vou pôr aqui... Eu vou pôr aqui esta localização. E vamos até lá e vamos ver o que é que é aquilo ali. Vamos lá e vamos ver. Calma, chico. É, dava mesmo jeito ali aquele helicópterozinho. Mesmo, mesmo jeito. Que diabo. Que diabo. Ah, é aqui. É aqui, exatamente. É aqui. É aqui. É este hospital. Vamos ver aqui onde estamos. Exatamente, é aqui. Pronto, para quem ainda não sabe. Estão a ver aqui. Aqui perto desta... Isto é o quê? É um lava rápido. E aqui é uma loja de roupa. Aqui. Exatamente onde eu estou aqui, localizado. É aqui que é o hospital que tem o tal helicóptero. Agora vamos aqui e subimos estas escadinhas. E eu acho que ele estará ali para cima. Por acaso agora não está aqui, mas devia. Lá está aqui uma... Aquela peça eu não vou apanhar, porque... Não vou apanhar, porque... Depois faço um episódio só com aquilo. Só apanhar aquelas peças. É pá, e o helicóptero não está aqui. Fogo. Tem-se a chamar os paramédicos aqui. Se cará vem cá, de helicóptero. Pessoal, eu peço desculpa... Se estas partes do jogo têm sido um bocado secas para vocês. Mas isto são missões que têm que ser feitas. Serviços de emergência, ok. Serviços de emergência, ok. Olá, este é 911. Qual serviço de emergência precisas? Obrigado. Paramedics estão em volta ao seu local atual. E aí, era nice agora que viessem cá, não era? Aí, onde é que tu vais, man? Eu não queria salvar, eu queria ficar ali em cima. Talvez estejam lá agora a ambulância. Talvez estejam lá agora a ambulância. Pois é, para ver que nós não ficámos lá naquele hospital. Ei, ei! O que você fez aqui? O que? O que é o Sean Nath? Ei, amiga! Ei, o que é o nome? Mas pode ser que haja algum ali em cima também, né? Vamos ver. Ah, estamos no mesmo sítio, estamos. Se fomos cheio, foi do outro lado. Não, não há aqui nenhum ainda. Fogo, meu. Bem, não há helicóptero, não há. Vamos, não vamos andar aqui. Vamos seguir. Vamos pescar o Michael. O que aconteceu com o filme americano? O que aconteceu com o filme americano? Aí, é bem, 30 milhões, Jesus! Onde é que temos o nosso carro? Está para aqui? Está, está aqui. E vamos então, aqui ao Solomon. Vamos lá, ao sol, mano. Calma. 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 Ótos két. Não! Tivemos de papel! Ei! F***-se, Johnny! Ei, você é um parque de malvores! Coloque um pedaço em um homem velho! Nós não tomamos isso! Temos um negócio com eles! Apenas, por favor! Pegue aquelas vipas mileniales! É um prazer! F***-se o que?! Onde você está indo, caras difíceis? Tivemos! Tivemos! Então, vamos! E aí, não se meto à minha frente, vai lá. Você me disse que nós tínhamos uma compreensão! Eu acho que eu não fiz isso claro para você no clube! Eu vou te retirar! Como você gosta de mim agora? Você está forte! Você está forte! Eu sou apenas um paraplegista, mas você não pode sentir nada! Ah, você está me jogando softballs. A rum-runner. Mas, falando de acidentes, esses caras tinham uma. Oh, se nós tínhamos 20 anos atrás, Michael. Talvez eu não estaria nesse problema. Sim, você e eu dois, irmão. Olha, é uma dor, eu sei. Mas você pode vir para o estúdio agora? Eu tenho algo que eu gostaria de mostrar para você. Olá! Música Sim. Claro, de claro, vou ver em breve. Não! Ah, sim. Eu não sei por que eu fico em essas lutas. Eu sei que isso é assustante. Vem! Vem! Obrigado, obrigado, obrigado. Acontece que talvez eu estou cortando para o negócio de filmes depois, certo? Meu amigo, você é um cara sentimental, com zero treinamento artístico e nada interessante para você. Eu diria que você é desqualificado. De qualquer forma, escutem-se e olhe para isso. Oh... Oh... Fucking A. Parece bom, não é? Parece que eu finalmente fiz algo com a minha vida. Na verdade, fiz algo. Um filme. Bem-vindo ao negócio. Nada do que acreditar nunca vai se sentir bem real novamente. Ha, ha, ha. Tudo bem, Michael. Vamos lá. Deixe-me mostrar alguns russos. Eu acho que você vai gostar, mas seria ótimo ouvir as suas notas. Ei, garoto. Eu só queria te dizer. Estou finalmente fazendo algo com a minha vida. Estou fazendo um filme. Um filme real. Estou ainda uma. Fala-me. Ih, até já disse... Já falou caminheiro e tudo. Ok. E agora? Vamos embora. Eu acho que ela está falando. Eu só tenho que encontrar outro trabalho. O que é que temos aqui para fazer agora? Só temos ali o Lester, não é? E não temos aqui mais nada para fazer. Já, parece que sim. Isto é, estudo e tatuagem. Isto não interessa. Ok, vamos lá o Lester, então. Vá aqui! Ops! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que vai acontecer quando esse cara chegará onde ele vai? Ele vai ter o seu pagamento de reserva. Eu não posso dizer se isso é um esforço ou uma declaração de fato. É o que você quer que seja. Ok. Ei, você pode? Coloque o smartphone, ou pad, ou qualquer coisa que seja, por um minuto. Não surfin' enquanto eu tento tail esse cara. Isso é relacionado. Eu prefiro que todas as mãos estão na frente agora, se está ok com você. Você é pior que meu filho. Se você quiser descer do FIB's West Coast Headquarters, você vai precisar mais do que um licença de licença número de janitor. Agora, eu vou trabalhar em alguns angles, enquanto você, ah, mantém esse carro atrás dele, e entre essas linhas brancas. É isso? Eu, além de alguns alguns expletives em termos de violência racial, esse foi meu filho em espadas. Eu só falei com o agente Haynes. Nós temos o budget para tirar isso. É isso? É isso? É isso? É isso? O que a gente vai fazer quando ele chegar lá? O que precisamos de ele? Nós precisamos cooperar. E talvez sua coragem, e uma ideia. E se ele não cooperar? Você sabe o que é difícil de limpar a telas por Steve Haynes? Ele cooperar. Tchau, tchau, tchau. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Jesus. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Ah. Não se preocupe. Não se preocupe. Bora, vamos embora. Não se preocupe. Não se preocupe. E aí. Não se preocupe. 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 bem, temos aqui esta com o Michael e não temos aqui assim mais nada pronto, pessoal, vamos ficar por aqui este episódio vai ficar um bocadinho mais curto já fizemos, os outros episódios têm sido muito grandes por isso este vai ficar assim mais curtinho e o que é que se calhar eu vou fazer? isto para não estar aqui a ser seca para vocês eu se calhar vou fazendo estas missões aqui vou fazer aqui estas missões sem estar a gravar para vocês e deixo a última e faço a última aqui em gravação para ver, não sei se depois vai acontecer alguma coisa ou vai dar uma cutscene, algo assim do género por isso são 13 eu vou fazer até termos 12 eu vou fazer agora sem gravar e depois faço a última para vocês verem se calhar é melhor e pronto, isto se calhar é um bocadinho de seca para vocês andarem aqui para trás e para a frente no mapa eu acho que é, não sei se é se não mas eu acredito que seja um bocadinho de seca vocês estarem a ver eu a perder tempo aqui no mapa a andar para trás e para a frente só por causa destas missões de fazer aqui dos paraquedas as corridas ainda vá que não vá porque são poucas, são 4 agora os paraquedas são logo 13 são muitas missões, se calhar assim, sem história para estar a fazer por isso vamos ficar por aqui eu vou fazer estas missões sem estar a gravar e depois quando a última faço aqui em vídeo e no próximo episódio vamos fazer isso e vamos arrancar aqui para o Michael que é a única que está aqui para fazer não está aqui mais nada não está aqui mais localização nenhuma para irmos exatamente, não há aqui mais nada não há aqui mais nenhuma localização para irmos por isso é só mais, é esta a única o único sítio que temos para ir no próximo episódio então vamos fazer a última missão de paraquedas e depois de estarem todas feitas vamos aqui ao Michael, ok? espero que tenham gostado deste episódio e força aí no vosso like sim que eu agradeço imenso e pronto, é isso marcamos então o encontro para o próximo episódio até lá, fiquem bem e fui! tchau 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 tchau